Tá tudo, 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 tá tudo É, meu irmão, é isso aí, galera Vamos agradecimentos aí, tio? Vamos lá, né? Vambora? Vamos fazer uns agradecimentos rápidos aqui Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui hoje Pra gente é sempre uma honra estar participando dessa festa linda aqui da 4 E fazer uns agradecimentos aqui, primeiramente, que nem a Deus Que é o nosso salvador, certo? Queria agradecer ao governador Aguínelo Queiroz E ao vice-governador Tateu Filipelli Secretaria de Governo, Paulo Tadeu Secretaria de Cultura, Hamilton Pereira Administrador de Senândia, Ari Delson Gerente de Cultura, Nina, viu? Tá no nosso coração, gerente de esporte, falso Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro A Polícia Civil, SLU, AGFIS Associação do Música e Associação Populares do DF Em torno, As Matas E o Checado Cacá, viu? É isso aí, é grande Cacá Segurança particular, DNC, Brigadas de Incêndio Pox com iluminação Associação de Madonis, Senândia Da Guairoba E a Década das Caxacas Valeu! Valeu! E a Década das Caxacas